Olha nos céus E o céu cinturante Aventuras parecem chamar Vem com as Wings Não hesites, segue o apelo distante Tu tens de acreditar Da mente a força te irá Flu, Wings, para todo o sempre Wings, com a tua mão na minha É o destino que nos guia E todas juntas lutaremos Wings, com um sorriso encantado Lutas no céu estrelado Nós, belos fadas, venceremos Wings Somos mágicas Wings Pelos céus Somos Wings Entre estrelas e labaredas Será-se o símbolo das Wings Clube Wings No nosso último episódio As Wings viajaram até Gardénia Para a festa do dia das bruxas Da Mitzi Mitzi tinha em mente Uma partida maldosa Mas as Pixies invisíveis Arruinaram o seu plano E no fim A Mitzi é que foi enganada Irmanando com as bruxas Pobre Bloom Pergunte-me o que a preocupa O Darkar vai querer atingir a Torre Nuvem Para ter aquela peça do Códex Se as minhas fadas e as tuas bruxas Trabalharem juntas Elas podem proteger o Códex Pode estar certa Mesmo assim nenhuma bruxa Gosta da ideia Terceira Trabalhar com fadas Incluindo eu Bem, temos de encontrar um meio De pôr de parte As nossas diferenças Não sei bem como Mas sei quem me perguntar O quê? Nós vamos estudar na Torre Nuvem? Não pode ser verdade Não me apanham a usar Aquelas roupas horríveis de bruxa Tenham calma, meninas Vocês sabem que temos de proteger o Códex na Torre Nuvem Não há absolutamente quaisquer registros de haver bruxas a pedir ajuda das fadas E é aí que o Conselho da Mirta se mostrou bastante benéfico As bruxas As bruxas pensam que as fadas de Alphia têm a vida fácil Todos os professores dizem que as fadas não durariam dois dias se tivessem de assistir às suas aulas Então só nós é que temos que engolir o sapo? As fadas não são escravas do orgulho como as bruxas? Uhum Então está decidido Se aceitarem levar as aulas na Torre Nuvem A Dama Griffin está disposta a pedir a vossa ajuda contra a Strix E ela não se vai arrepender As Strix nem sequer vão ser capazes de se aproximar do Códex Oh Mirta Quem me dera que a Piff pudesse ter vindo? Eu vou apanhar-te, minha linda E a tua pequena Piff Ela não ficaria bem A Torre Nuvem tem demasiada energia negativa Sim, provavelmente ia dar às nossas Pixies dores de cabeças gigantes É assim que parece bem Não me preocupes, Layla, que eu salvo da magia negra Sim, mas ela é um bocado... Doida? Vamos lá, malta Temos de pensar a sério em trabalhar em conjunto com as bruxas Sim, pois, e eu não gosto de estar em multidões que tenho, nem que seja uma bruxa Mas elas ajudaram-nos a lutar contra a Strix no ano passado E esqueceste de todas as vezes que elas ajudaram a Strix a lutar contra nós? Musa, as bruxas fizeram-te alguma coisa a ti? Onde vais? Deixa-me em paz! Oh não! E agora o que faço? Estou encurralada! Parece que chegaste ao fim da linha, fada Muitas bruxas o que querem é só provar que são melhores que uma fada Pois, mas espero que percebam que parar o Darkar é o mais importante Não se preocupem quanto é isso, pequenas fadas Nós somos tão capazes de analisar a situação quanto vocês Ou até melhor Eu sou a professora Diltrut e esta é a professora Zahastra Vamos guiar-vos Foi-nos dito que ficariam connosco até o barrigo passar Ou até as nossas aulas serem demasiado para vocês O que vier primeiro? Então, vão guiar-nos pelo edifício? A Torre Nuvem não é um edifício qualquer É uma criatura viva com reis e ramos Reis e ramos? É uma criatura mágica criada pelas bruxas ancestrais Bem-vindas à bruxaria básica O objetivo desta aula é ensinar aos principiantes e às honoráveis convidadas As noções de magia negra Isto é tão embaraçoso Desde que chegámos aqui, as bruxas não têm feito outra coisa se não olhar para nós Têm inveja do nosso estilo, é por isso Vamos começar com um exercício simples Produzir energia por invocação de imagens sombrias Flora, podes dar o arranque? Não nos vamos separar em grupos para praticar primeiro? Em grupos? Bruxas a trabalhar em conjunto? Ouçam bem, fladas Membros de equipa podem traiçoar-se uns aos outros E é por isso que uma bruxa depende apenas dela própria Sim, mas quer dizer, sim senhora, se é assim que a bruxaria funciona então Eu não quero aprender nada disto Agora tirem todos os vossos blocos de notas e abram na página 326 Vossos blocos de notas e abram na página 326 Feliz Muito bem, não, não está bom Ainda está muito claro Hum, melhor do que eu esperava, vindo de uma fada Ótimo Muitos dos nossos feitiços requerem a escuridão como principal fonte de energia Por isso é muito importante saber suprir a luz Desculpe, mas eu não queria escuridão Sabes que as suas notas se vão espelhar no teu registro permanentemente Por acaso, já os viu? Estas notas vão encaixar perfeitamente Professora, se eu completar o feitiço, posso sair da aula mais cedo? Estás bem, Bloom? Não é suposto as fadas invocar energias negativas facilmente Eu tive uma semana má Vocês param, ainda alguém nos ouve Hum, ninguém está aqui a esta hora do dia E eu já estou farta de tentar achar uma agulha no palheiro Não temos grande escolha Temos controle sobre a torre Vamos dizer-lhe para nos trazer o codex A Griffin ainda tem maior parte do poder sobre a torre nas suas mãos Bem, aqui não há nada Vamos separar-nos e procurar possíveis sítulos de esconderijo Está bem Ora, ora, ora A professora Griffin disse que eu podia contar com todas vocês Nós precisamos de evitar que as tricks entrem na torre nuvem Baseado nos últimos padrões, elas vão avançar a qualquer hora Nós podemos muito bem pará-las, não precisamos de vocês Porquê darmos ao trabalho? Vamos fazer isto sozinhas Stella, és tão má como as bruxas Ei, retira o que disseste! Vamos todos acalmar-nos Vamos apenas manter os nossos olhos abertos por agora E se vocês sabem de alguma entrada secreta Nós não vos falaríamos delas Tudo bem, mas podemos ao menos certificar-nos que as tricks não as usam? Não se preocupem connosco Não que vocês saiam fazer isso! É isso mesmo, vocês já perderam duas vezes Ao menos fizemos-lhes frente E é o máximo que alguma vez irás fazer O rumor é que a Bloom deu-lhes mesmo o que eles queriam Como se atrevem a dizer isso a Bloom? Tecnicamente, isso é verdade Da que lado estás? Viram isto? As fadas nem conseguem concordar umas com as outras Ah O que vocês estão a fazer? A colaborar, não é óbvio? Estão a discutir e quem vigia as tricks? Ela está certa, temos de vigiar Pois, e eu ouço a Bloom primeiro do que ouço aquela traidora E se as tricks vencerem porque nós não cooperámos O que achas que a Gryffind vai fazer? Ok, vamos parar as tricks antes que ganhem demasiado poder E ameaçam todas as dimensões mágicas Vamos fazer com que a Gryffind e a Faragonda se orgulhem Ah, boa Stony, já encontraste as wings por aí? Sim? Tal como o Darkar planeou Vamos ter que o dar-se e eu vejo um L mais fraco Então, divertiram-se a dançar no outro dia? Sim, eu diverti-me Tal como quando éramos miúdas, lembras-te? As feiras da vila Tu arrastavas-me sempre para lá Hum, ao menos divertíamos, não era? Tu divertias-te mais ali do que na escola, não há dúvida E tu querias ficar sempre com os miúdos mais velhos na aula Porque eu era melhor que eles Sabes que mais? Já passámos por tanta coisa juntas Lembras-te do nosso primeiro dia de escola? Tentaste sentar-te ao pé das tricks e eu pensei que elas se iam transformar em sapo E tu eras uma medrosa, a Gryffind quase não te deixou entrar Talvez tivesse sido melhor, estou a divertir-me muito em Alfia Não me digas que queres que eu me torne uma fada Bem... Nem penses, se eu continuar a estudar bruxaria, ganho todo tipo de poderes Parece que algumas coisas nunca mudam Ei, nem todas as bruxas são como os tricks A Dama Griffin é forte e orgulhosa Um dia vou ser como ela Eu compreendo Sabes, só porque tu já não és uma bruxa Não quer dizer que não possamos ser amigas, certo? Certo Hã? Não Bem, bem, bem O que temos aqui? Hã? É a nossa velha amiga Lucy Tu vais ajudar-nos, não vais? Porquê que não nos deixam em paz? Porque nós conhecemos-te, Lucy Vais ajudar-nos, sim ou não? Não Como te atreves a atacar-me? Ei, Stormy Acho que a Lucy precisa de ser relembrada do que acontece a quem luta contra as tricks Espera Não Eu faço o que vocês querem Mas não me magoem, por favor Assim está melhor Bem As nossas estudantes parecem estar à procura por todos os cantos e recantos por sinais das tricks Tudo graças à volume Já, porra agora Agora, este próximo exercício é absolutamente vital para melhorar as capacidades mágicas Quanto mais forte o brilho, mais energia negra conseguem canalizar Professora Zarastra, nós não sabemos o que fazer Então, nesse caso, deixem-me ajudá-las Atenção, fechem os olhos Agora pensem em todas as alturas em que alguém vos impediu de fazer o que vocês queriam Pensem na última vez em que se sentiram inúteis ou zangadas Pensem em pressão, solidão, amargura Encham o vosso coração com pensamentos de escorridão Professora, já chega Mirtha, estás a interromper a lição Eu frequentei esta aula com a professora de Letrude no ano passado e este exercício não consta Mirtha? O que se passa? Ela preparou isto tudo para vocês O quê? Isso não é justo Bem A lição está quase no fim Toda a gente leva um A, menos a Marta Conte com a ajuda dos professores, caso o códex esteja em perigo As trics estão assim tão poderosas? A própria Ferragonda disse-me que o Darkar lhes concedeu poderes especiais Se está tão preocupada com o códex, por que não enviar os professores a tel... Não mencionou localização! Fala do Andesco! Estavas a espirar-nos? Ela não vai chegar longe Não, para! Ela apenas está assustada Além disso, o que está aqui a acontecer é muito óbvio Ai sim, és tu? Oh, não! Lucy, o que se passa? As trics, elas já cá estão O quê? Não Estão atrás de mim Ei, o que é que se passa? As trics já estão na torre Vamos lá! Mirtha, eu acho mesmo que devias ficar com a Lucy O resto do pessoal, vamos procurar as trics Boa ideia, Bloom! Vamos lá encontrar essas trics e como é que é suposto fazermos isso? Aceito sugestões! Eu sei, baseada na experiência passada que podemos vencer as trics no seu próprio jogo Boa maneira de dizer que já perdemos Se esperarmos por elas no seu destino, conseguimos atacá-las em primeiro lugar Mas elas estão atrás do códex E nós não sabemos onde está Eu vou calcular a sua possível localização e esperamos aí Eu não vou confiar no Chrome do teu computador Isso é muito perigoso, podíamos levá-las diretamente ao códex Não vamos chegar a lá de mim Eu aposto que as bruxas estão a esconder as trics, não são de confiar É isso mesmo, rapariga, obriga as bruxas a dizerem-te onde estão as trics Deixa-te dizer, Stella, não é como se tu tivesse arranjado a alternativa melhor Tudo bem, se acham que podem achá-los sem a minha ajuda, então vão Stella! Bem, eu vou ver o local onde a Lucy esteve da última vez Venham se quiserem Ela nem considerou a minha ideia A minha ideia tem maior porcentagem de sucesso Tenho de tentar encontrar o códex Eu tinha razão, o poder mágico circula por toda a estrutura da Torre Nuvem Como sangue a correr nos bens de um ser vivo E origina aí No coração da Torre Nuvem Então encontraste o códex Agora, diz-nos onde está Nem num milhão de anos Tecna, magia, wink! Sone glacial Lenta Bem, o que temos aqui? Eu diria que encontramos o local O códex É nosso! Oh, que sentido estranho Realmente E para piorar, a atmosfera está mesmo a combinar com o edifício E agora? Vamos fazer umas perguntinhas àquelas bruxas O que é que se passa? Não consegues chegar à sala central? Não, a Griffin tem controle total dessa área da torre Que raiva Claro, ela vai levantar o escudo mais forte à volta do códex Assim que chegarmos perto, vamos perder o controle da torre Então vamos roubar à boa velha maneira antiga Força bruta Oh não! Tecna! Ai, se esteve aqui, quem mais poderia ter feito isto? O que aconteceu? As Tricks, elas sabem onde está o códex A Tecna descobriu? E as Tricks descobriram através dela Temos de ajudar e avisar as outras Não há tempo, as Tricks vão chegar ao códex a qualquer minuto Mas Bloom Ajudem a Tecna Eu vou atrás delas Eu vou contigo Não, não vais Tem cuidado Que raio de pergunta é essa? Não confias em nós, pois não? Claro que não, és uma bruxa O que é? Que lota? Ei moça, ouviste aquilo? O que está a passar? Algo de mal Uma comitiva de boas-vindas Uma data de bruxas e duas Winx É uma boa mistura Ha, chegámos primeiro Elas descobriram-nos a nós Magia Winx! Posso! Posso! Muito bem, bruxas Deem-nos o vosso melhor Vamos ver-vos a defender a vossa escola Ei, cala que nós sabemos o que fazer Ha, elas já deviam ter pedido desculpas Já passou um pouco tempo Elas estão aí? Flora, o que se passa? Pensa a bruxa! Flores pirralhas Apanhei-a! Vocês vão pagar por essa Diversões óticas! Isto está a tornar-se um complexo expedício de tempo Ai sim, aquelas gárbulas não partem a torre nuvem, certo? Torre nuvem, portares-nos! Oh não, cuidado! Isto sim é entretenimento Não há tempo para jogos Agora é a nossa chance sair daqui Ai, isto é ridículo Se a bomba aqui estivesse Já tínhamos conseguido Onde é que ela está afinal? Espero que ela esteja bem Ah, tenho de partir esta nós Ai, ai Eu fui a primeira a chegar Elas devem ter sido interceptadas Elas vêm aí Eu posso fazer isto Magia é Winx! Bom trabalho Destruímos as gárbulas Mas as Streaks escaparam E de quem foi a culpa? A vossa magia fez ricochete nelas Ao menos tentámos Vocês nem sequer atacaram A minha rede fez mais estragos Do que tudo o que vocês tentaram Talvez tenham-as deixado Ir embora de propósito Como te atreves? Muito bem, vamos lá, Ives Não, esperem! Todas vocês, já chega! Vocês têm de parar! É este sítio, está a deixar-vos loucas Pois é Muito bem, Marias Rapazes Vocês devem querer saber Que as trigos estão quase a chegar ao códex E a Bloom está a lutar sozinha Eu sei onde é que elas vão Sigam! Espera, é essa uma delas O que se passa? As tuas amigas não vieram brincar? Ela é tua Escuridão óptica! Ah, não vejo! Tadinha, não vê nada Prontas, meninas? Não, eu tenho de lutar Tentar! Agora! Vamos buscar o nosso prémio É mesmo aqui, vá lá! Cabo-nos a nós para alas É demasiado tarde, fadas O coração da Torre Nuvem está a abrir-se Não! O códex é nosso No próximo episódio do Club Winx A Bloom enfrenta as três Trix sozinha e perde As fadas estão divididas E de seguida as Trix utilizam os seus poderes Para tornar a própria Torre Nuvem Num monstro gigantesco Nós somos o Clube Winx E os nossos corações batem como um só Somos nós Nós somos o Clube Winx Lutamos contra o mal Com a magia do bem Para vencer nós Somos o Clube Winx Subimos as estrelas Com a força do amor Somos o espantoso Clube Winx Com a força do amor Com a força do amor Com a força do amor Com a força do amor